Salve o povo de Santa Catarina Eu sou a Floripa e vim de papo Tá bom? Então, tá bom a peça! Sou eu, orgulho da ilha Eu sou a Floripa de Santa Catarina Cantando que o vento não é capaz de levar Os contos de Cascais Sou eu, orgulho da ilha Eu sou a Floripa de Santa Catarina Cantando que o vento não é capaz de levar Os contos de Cascais Diz a lenda do mais belo cenário Itaguaçu Uma festa para tantos convidados Mas o diabo não foi chamado E entre raios e trombões As transformações Nas pedras flutuantes desse mar azul E o menino francolino então cresceu Às margens de uma doce imaginação Altares e a força do divino Estrelhos da fé como inspiração Joga rede no mar Pescador Tem o matuto do campo Trabalhador Mulher rendeira e mulher renda Nessa ilha de cantos o poder de curar Entre o sagrado e o profano Do Espírito Santo A procissão A procissão Imagem marcando o desterro Ao senhor dos passos Minha devoção Assim Cascais Venceu com amor para os seus ancestrais Devotos resistentes do monzário A vida de tantos mistérios Nessa ilha Bruxas Vão tecendo tais histórias Deixando para sempre na memória De um povo Que sonha carnaval No espaço sideral Sem esquecer Do banque, pano e mamão Descêndo essa tradição Sou eu Orgulho da ilha Eu sou uma floripa De Santa Catarina Cantando que o vento Não é capaz de levar Os contos de Cascais Sou eu Orgulho da ilha Eu sou uma floripa De Santa Catarina Cantando que o vento Não é capaz de levar Os contos de Cascais Que salida Uma festa no cenário Que tá no azul Uma festa Para tantos convidados Mas o diabo Não poxa Não Entre raios e trombões As transformações As pedras As pedras flutuantes Desse vai E o menino E o menino Francolino Então cresceu Às margens De uma doce imaginação Altare E a força do divino E a força do divino Recebe também Como inspiração Na verdade no mar Pescador Em um matuto do campo Trabalha só com a mulher Mulher inteira E mulher em nossa ilha Nessa ilha de campo Joga a minha rede no mar Joga a minha rede no mar Pescador Tem um matuto do campo Trabalha só com a mulher Mulher inteira E mulher em nossa ilha Nessa ilha de cantos O poder de curar Vai Entre o sagrado e o profano Do Espírito Santo A procissão Imagem marcando o desterro Ao senhor dos passos Minha devoção Assim Assim, Cascais Fez seu clamor Para os seus ancestrais Depósitos resistentes Do Rosário A vida de tantos mistérios Nessa ilha Bruxas Bruxas Vão tecendo Tais histórias Deixando Deixando Para sempre Na memória De um povo De um povo Que sonha Canta Aonde? Nos passos Cidera É agora É agora Alegria Alegria Mas pro dia Mas pro dia Sou eu Orgulho da ilha Eu sou a claripa De Santa Catarina Cantando Que o vento Não é capaz Os contos de Cascais Sou eu Sou eu Orgulho da ilha Eu sou a claripa De Santa Catarina Cantando Que o vento Não é capaz De lembrar Os contos de Cascais Que lenda De salão